Olá coleguinha, tudo bem? Eu sou Walter Coelho aqui na área, trazendo aqui essas duas expressões envolvendo potências, tá ok? Então, o desafio é pegarmos essas duas expressões e colocarmos na forma de uma só potência. E eu te desafio, isso mesmo, eu te desafio a resolver mais rápido do que eu essas duas expressões, certo? Se você conseguir, deixa aqui nos comentários, professor, eu resolvi mais rápido do que você, tá ok? Aceita aí o desafio? Então, já começa aí, que eu vou começar, certo? Aplicando aqui as propriedades das potências e deixarmos essas duas expressões na forma de uma só potência, tá ok? Então, vamos lá, a primeira expressão, temos aqui um produto de potências elevado ao quadrado. Primeiro, vamos resolver aqui esse produto de potências com a mesma base. Aqui, temos 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado à quinta potência. Como temos um produto de potências com a mesma base, bom, basta aqui repetir a base, que é o 2, e somar os expoentes 3 mais 5. E isso aqui, ó, elevado ao quadrado. Beleza! Então, aqui fica 2 elevado a 3 mais 5, 8. Isso aqui, ó, fica elevado ao quadrado. Então, perceba que chegamos aqui, ó, em uma potência de uma potência. Quando temos uma potência de uma potência, repetimos a base e multiplicamos os expoentes. Isso mesmo. Aqui, ó, vamos repetir a base, que é o 2, e multiplicar os expoentes. 8 vezes 2, que fica 2 elevado a 8 vezes 2, 16. Tranquilo, ó. Perceba que já deixei aqui, ó, na forma de uma só potência, essa expressão. 2 elevado a 16, tá ok? Beleza! Já resolvi aqui, ó, a primeira expressão. Agora, eu vou para a segunda. E aí, você já terminou? Hum, tô de olho, hein? Vou confiar em você. Vamos lá, ó. Vamos aqui à segunda expressão. Perceba que temos aqui uma divisão de potências, só que não está na mesma base. Podemos aqui deixar na mesma base? Sim, né? A primeira potência aqui, ó, aqui no numerador, temos 4 elevado a 5ª potência. Esse 4 aqui, podemos deixar na forma, né, de uma potência de base 2. É ou não é? 4 é o quê? 2 elevado ao quadrado. Então, fica aqui, ó. 2 elevado ao quadrado, que está elevado à 5ª potência, sobre 2 elevado ao cubo, ó. Certo? Aqui no numerador, temos uma potência de uma potência. Já disse aí, ó, quando temos uma potência de uma potência, repetimos a base e multiplicamos os expoentes. Aqui, ó, 2 vezes 5, 10. Beleza! Sobre, ó, aqui, ó, 2 elevado ao cubo. Então, perceba, ó, que deixamos essas potências, né, com a mesma base. Agora sim, ó, temos uma divisão de potências com a mesma base. Quando temos uma divisão de potências com a mesma base, repetimos a base e subtraímos os expoentes. Aqui, ó, 10 menos 3, fica 2 elevado a 10 menos 3, 7. Olha só, deixei aqui, ó, na forma de uma só potência. Tá ok, ó? Essa expressão. Tranquilo, terminei, ó. E você, terminou? Acertou aí, ó, se acertou, né, se resolveu primeiro do que eu, parabéns. Hum, beleza, né? Então, é isso aí, ó. Espero que tenha compreendido. Se você compreendeu, né, deixa aqui, ó, seu like, compartilha aí com a sua galera. Um forte abraço, valeu e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!